Fala galera, eu sou a Vanessa, moro no Japão, estou começando mais um vídeo aqui no meu canal Sejam todos bem-vindos. E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Esse peixinho tá de boa aqui, hein? O papai lavou as pedras do aquário, pessoal Tá limpinha a água, ela tava meio turva porque a pedrinha ainda, querendo ou não, tava saindo um pouquinho de tinta Eu tô estendendo roupa aqui, ó O Zaki tá brincando aqui, ó, com as coisas dele, né Zaki? Aqui, essas coisas Oi, pessoal Aqui, Zaki, ó Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal, tô brincando assim, ela é uma linha ali E olha a bomba É bomba Dá um salve aqui, pessoal Oi, tudo bem? Beleza? O que você tá fazendo? Colocando os grampos onde tá faltando Galera, o papai foi no home center Olha aqui pra falar Mãe, tinha a Doris também De água salgada também Hum, que inteligente Dá aqui um beijo Vou até dar um beijo E você, meu gato? E você, quer ir lá no sol também? O quê? Deixa eu estender minha roupa aqui Tô de pijama ainda, camiseta do papai Aqui não dá pra ter camiseta de vereador, né? Tá muito bem Tá muito bem Tem um papai que morra aqui, aqui em casa Meu papai, tá lá soltinho Tá muito bem, tá? Tá muito bom, né? Tá muito bem Tá muito bem Tá muito bem olá pessoal tudo bem então vocês viram como ficou nosso gramado aí o bonito né na verdade em chique no último em só tá quente está difícil abrir o olho tudo verdinho tudo bonitinho tem até uma borboleta aqui ela apareceu uma borboleta então agora estou terminando de colocar os grampos porque da última vez que eu coloquei a grama né faltou um pouquinho de grampo aí eu fui ontem no home center e comprei esses grampos e além desses grampos galera eu comprei uma coisa também que a mamãe não sabe né não sei se ela vai ficar brava ou sei lá sei que eu comprei eu comprei uma mesa para a gente colocar aqui no nosso jardim uma mesa de madeira ela não sabe ainda vamos ver como vai ser a reação dela vamos lá então vamos vem comigo tá gravando mamãe eu tô te gravando amor ontem eu fui lá no home center e comprei os grampos só que além dos grampos eu comprei mais uma coisa que você não sabe então você me enganou porque você falou que ia comprar só os grampos então tava lá no caso e a grama né não a grama não a grama foi ver o preço que tava muito caro então eu não comprei daí eu comprei os grampos e mais uma coisa vem comigo vou te mostrar o que que é vem comigo vem comigo vem comigo ó quem falou que ia comprar a grama vamos lá ver o que será tchan 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 é essa caixa que eu comprei que será 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 que madeira a madeira a gente vai montar a mesa aí depois vocês vão ver como ficou é nós papai fazendo arte tá surpreendendo tá bom né Zaki tá bom né é uma mesa que eu queria eu tinha almoçado para ele uma vez eu acho que ele guardou foi lá tá bom né surpresas são sempre bem-vindas né Zaki eu tô limpando a casa pessoal tô passando aspirador tô lavando roupa aproveitar o sol porque esses dias tava chovendo muito aqui quando ele começar a montar eu filmo para vocês agora ele tá pegando o meu grampo lá ainda falou que tá acabando eu vou acabar aqui também o grande momento papai vai abrir vamos montar a nossa mesa que cor que é hein tô ansiosa nossa vermelha mas a cor do deck tem que organizar será para ficar parecido com o deck eu acho que sim ah que linda vamos começar a montagem da mesa depois eu volto aqui para mostrar para o pessoal que eu acho que ele não vai querer ver não vai demorar um pouquinho vou colocar time-lapse vou colocar um time-lapse E aí mãe como é que tá os trabalhos e você pode tomar tá difícil aqui certas pessoas aqui não deixam fazer nada você não deixa o papai terminar laís não pedindo eu tô ficando pedindo eu fico pedindo a escola para ele ele não fica direito é mas tem que deixar ele terminar né para acabar logo bom galera olha aí como tá a mesa que legal acho que vai ter que vernizar né papai eu acho que sim eu acho que a gente vai ter que vernizar pessoal porque senão ela tem um buraco no meio e depois eu mostro aqui para vocês aqui é legal vai ser legal é o banco já vai essa aqui é a parte que vai no novo no meio no meio da isso filha ó papai fez tudo esse quintal aí para você brincar até eu falei para vocês no outro vídeo que eu gosto de usar pinho sol e eu mostrei para vocês o pinho bril para mim era a mesma coisa eu não sabia que tinha duas marcas mas quem comprou esse aqui foi o papai eu gosto de pinho sol ele me enganou mas é gostoso o cheiro desse aqui também o cheiro é gostoso acho que eu já mostrei para vocês que eu comprei esse balde no amazon né quando eu fiz um vídeo desse balde ou acho que eu coloquei o link na descrição aqui ó só pega aqui a vassourinha e vou colocar aqui o pão vou colocar aqui no canal tá aqui vassourinha e aí ó E aí, amor? Oi, amor. Tudo bem? E a mesa? Ficou top? A mesa tá top. Top, top? Top, top, top. Vamos lá ver? Vou lá ver. Vou mostrar pro pessoal. Você tá dando essa mesa. Bom, galera. Papai terminou a mesa. Vou mostrar pra vocês. Já tomei um banho. Tirei a nhaca porque eu limpei a casa. Mas tá limpinha. A casa tá limpinha, pessoal. Hum, que cheirinho de... de pinho. Delícia. Vamos ver a mesa agora. Ó, colocou até o guarda-sol e o sol foi embora. Só porque você colocou o guarda-sol, amor. Não, é só pra dar um enfeite. Ah, você colocou pra dar um charme? É, só pra dar um charme. Ai, que legal que ficou. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Olha lá. E aí, também, também, é que eu passei porque eu queria. Eu não queria ficar lá em casa. Eu não queria ficar lá em casa sozinha. Você não queria ficar lá dentro sozinha? Não. Entendi. E você gostou da mesa, Laís? Sim. É pra subir? Não. Na mesa não, né? No banco é pra sentar. É pra deitar? É pra sentar. Galera, essa mesa tem uma coisa bem legal. É pra sentar também, pra dormir, ó. Mostra aqui, amor, pessoal. Isso aqui é pra colocar a churrasqueira. E aí, a churrasqueira fica ali dentro, ali. E a gente senta aqui e consegue fazer o churrasco sem precisar sair. Achei bem legal essa parte aqui. Deixa o papai colocar a tampa. Né, papai? Mostra a tampa, pessoal. Desmonte. Hum, que legal. Tá de prender o dedo, Laís. Legal. Bom, galera, pra comemorar, né? Vou fazer um suco aqui, né? Vou usar morango, leite condensado e vou usar leite. Bater tudo, colocar num copo top. E nós, ó... Que delícia. Opa, galera. Olha que... Olha o que eu trouxe aqui, ó. Que surpresa pra vocês, né? Ó, que delícia, ó. Ó, ó. Mamãe. Que chique, hein? Olha o da Laís. Sim, sim. Papai morango com leite condensado e leite. Bom, galera, e é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Beijo. Bye, bye. Uh! Bye!